Vocês pediram tanto para mim um review de um violão corda de nylon e também falavam que estava faltando aqui na minha coleção um violão corda de nylon? Pois então, gurizada, agora eu estou aqui para apresentar para vocês o Seize Nagoya Nylon Mahogany. Cara, pensa um violão chique demais que a Seize mandou para mim e com o som absurdo, muito confortável e detalhe que ele tem o tampo laminado, gurizada. Então, mesmo assim, saca só um pouco do som dele. Tocar principalmente o fingerstyle. Até, inclusive, eu esqueci de mencionar que o nosso review vai ser separado em duas etapas. Primeira parte do review, eu vou mostrar ele microfonado aqui pelo microfone SAS57 da Santo Ângelo, que é um microfone especial para microfonar instrumentos, gabinetes e coisas do tipo. E na segunda etapa, eu vou plugar o violão na A1 Forda Zoom, só usando o pré dele mesmo, só colocando um reverbzinho, só para vocês sentirem o som dele ligado em linha. E como eu já fiz isso até, inclusive, com o Neo Tokyo, que veio para mim também da Seize, então vocês vão ter mais ou menos a mesma referência com o mesmo preset, tá bom? Então, é importante eu mencionar, né, sobre esse violão, que eu não mandei ele ainda para o meu luthier, para o Gisho, né? Normalmente, toda vez que chega um instrumento aqui, eu mando para o meu luthier para ele dar uma regulada geral e ele devolve para mim. Esse violão eu não fiz isso, porque só precisou eu dar um talentinho ali, cara, no tensor, com a chave que veio junto com ele mesmo. E, cara, já ficou chique demais. Detalhe que acompanha ele um bag também, ele vem com o bag já de fábrica para você poder levar ele para os lugares e coisas do tipo. O bag é, aliás, bem confortável de levar. E a respeito do violão, né, cara, é muito importante eu citar que a primeira foto que eu vi dele no perfil do Instagram da Seize, eu já achei ele muito bonito, cara, muito bonito. Ele chama muita atenção porque eu achei, assim, pô, cara, eu falei, cara, que violão bonito. Já conversei com o pessoal da Seize lá, cara, para ver se eles mandavam desse para mim. E eu quero chamar a atenção que ele tem aqui, né, o armrest que eles falam, que é esse corte aqui, né, para você ter um descanso de braço. Falando em português, claro, é um descanso para o teu braço, para, principalmente, você não sentir desconfortável. Porque os violões convencionais, normalmente, por ter essa quina aqui, incomodam um pouco, né, para quem toca longos períodos, digamos assim. Outra coisa interessante é o Ralph Kirtway, o nome disso daqui, que ele não chega a ser exatamente um Kirtway, igual a gente tem ali atrás o Neo Tóquio, que tem o Kirtway dele, né. Ele é só metade, e isso ajuda também a, além de ficar confortável para alcançar as últimas casas, além de ficar confortável, você não perde massa sonora, digamos assim, do violão. Justamente porque ele não é o Kirtway tradicional. Então, bem legal, cara. Saca só o som dele, eu vou tocar agora alguns acordes abertos, vou fazer alguns grooves, tocar algumas linhas, para vocês verem como é que é o som dele microfonado, ó. Detalhe, eu estou usando paleta para tocar, vou tocar também sem a paleta, tá. Olha esse acorde aqui, cara. Isso aqui é um Mi bemol sete mais, cara. Você usa o Sol solto aqui, ó. Olha que bonito, ó. Isso aqui é interessante pra caramba. Até, aliás, aproveitando o gancho, né, para você que gosta desses acordes, mas não sabe fazer, gostaria de aprender harmonias diferentes para poder refinar o que você toca, seja na igreja, na noite, ou aonde você toque, já sabe. Chama no WhatsApp que a gente explica para você como é que funciona o nosso curso. E é muito importante eu citar que ele tem uma linguagem muito simples e objetiva para você evoluir no instrumento. Você vai curtir, pode ter certeza. Ó, esse é outro acorde aqui, ó. Fá, Fá com décima primeira aumentada e sétima maior, ó. Um acorde lídio. Vou tocar um pouco sem paleta, principalmente para homenagear o pessoal aqui do Sul, uma vaneira agora. Tocar uma milonga, né, também. Tocar uma milonga, né, também. Menor harmônica, hein. Muito chique, muito chique. Deixa eu ver, pensar aqui o que mais que é tocado com corda de inálio. Olha aí, ó. Sempre novas abordagens para quieto. Pô, eu gosto dessa música, pô. Tocar um João Bosco, né, Padre? Tocajade, né. Tocajade, né. E vai para um Dó menor. É a frase de Pentatônica. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Bom, eu acredito que eu já consegui mostrar um pouco do som dele, né, microfonado, sem estar ligado, né. Até vou mostrar aqui que ele está sem o plug, né. Você estava escutando o som do microfone, captando ele. Até eu acredito que pegou um pouco do reverb da sala aqui, né. Agora a gente vai ligar ele na A1-4. E é importante eu mencionar que lá a gente vai estar só utilizando um reverbzinho muito de leve, tá. E a gente vai usar o pré dele para você sentir como é que é o som dele em linha, tá bom. Ah, uma outra coisa interessante antes de eu fazer essa troca. O encordamento que veio nele, normalmente o encordamento de nylon, ele é usado ou tensão baixa, média e alta. Eu acredito que essa tensão aqui seja uma tensão média que veio no violão, tá bom. Vamos fazer a troca aí, gurizada. Vamos lá. Então, gurizada, você viu aí o vídeo correndo para a gente fazer toda essa troca. Tomara que o Alex não tenha feito uma sacanagem para a gente mostrar toda a nossa bagunça aqui. E cantoria. E cantoria e... Deixa eu ver. E chucrismo. Mas... Mas que vai, verdade. Então, já estou com o violão aqui plugado na A1-4, só com o reverb. Até interessante, já mexer aqui no note, né. O equalizador dele está todo fletado, gurizada. Todo fletado. Olha o que acontece quando eu aumento o grave no máximo. Olha aí, ó. Algo... Cara, chique no último. Olha o que acontece quando eu zero o grave. Algo... Fica bem agudo, né. Vamos voltar no meio. Olha o que acontece quando eu zero o médio. Vamos aumentar o médio lá em cima agora. Muito bem. Vamos voltar no meio. Agora a gente vai diminuir o agudo para o zero. Olha aí, ó. Vamos aumentar o agudo lá em cima. Olha como brilhou o som, né. Vamos voltar agora no meio. Mexendo agora no inversor de fase que tem no equalizador. Até importante eu citar o que tem no equalizador dele. Além do afinador... Além do afinador, a gente tem o note, né, que faz o corte do médio, assim. Trabalha a questão... Até onde eu sei, uma emulação, assim... É como se fosse um microfone. Trabalhasse o microfone, né. Mudando, né, de região. Eu trabalha o médio. Vamos colocar assim. A gente tem o inversor de fase. Onde você consegue trabalhar, principalmente quando você está tendo feedbacks, né. Aquela microfonia no violão. Normalmente você usa ele para cortar essa microfonia, né. E grave, médio e agudo e volume, né. Super simples, mas o básico que você precisa. É isso aí, gurizada. Eu acredito que eu mostrei tudo o que tinha para mostrar desse violão, né. Você até, inclusive, viu imagens extras dele aí, mostrando os detalhes bem de pertinho. Desse, né, desse acabamento aqui, tanto também daqui. E é um violão muito legal, cara. Muito confortável, confortável mesmo. Bom, para você que é novo aqui no nosso canal, né. Tem vários reviews de violões aqui da 6. A gente tem o Neo Tokyo Mini Kioto. Que também são excelentes violões de detalhe com preço acessível. São violões de entrada. E violões que estão a somzeira, gurizada. Assim, é muito legal mesmo. Eu, particularmente, gosto muito. E se você é novo aqui, se inscreve no nosso canal. Deixe nos comentários o que você achou. Para a gente é importante, né, saber o feedback de vocês. Se vocês gostaram do som do violão e tudo mais. E também já dá uma olhada no nosso canal. Porque tem muita coisa. Tem review, tem lição, tem dica. Tem um monte de coisa aí. Confere o nosso canal aí. Bem-vindo, né. E para você que já está aqui há bastante tempo. Muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Muito obrigado mesmo. Lembrando também de agradecer essa pessoa que está aqui de amarelo. Linda. Uma abóbora. Linda. Maravilhosa. A minha esposa que está sempre aqui me ajudando, né. E lembrar vocês de seguir a gente lá no Instagram. Se você não segue, segue a gente lá. E eu vou terminar fazendo um somzinho. Vou pegar o looping aqui. A 6. Obrigado. Ah, é verdade, né, cara. A 6 é uma grande parceira, cara. Grande parceira. Já tem um tempo que a gente tem essa parceria. Tanto, né. Aproveitar o gancho aqui para mostrar a minha guita. Guita Signature aqui, cara. Que é uma telecaça incrível. Com som absurdo. Tem vários vídeos com ela aqui. Vocês com certeza já conhecem o som dela. Seize, muito obrigado. Muito obrigado mesmo ao pessoal da Royal Music também. Muito bem. Vamos para o nosso looping. Vamos lá. 3, 4. Vou botar um groove aqui. 1, 2, 3, 4. Até, inclusive, eu acho que eu vou fazer melhor, cara. Para encerrar o vídeo. Eu vou pegar aqui o looping de batera que tem. Tem um looping de batera muito bacana. Eu vou escolher um ritmo bem da hora aqui. Lembrando que essa pedaleira é a pedaleira para violão, né? É a A1 Fork. Exatamente. Essa pedaleira é a A1 Fork. É a pedaleira da Zoom para instrumentos acústicos. Não só para violão. E, cara, tem review aqui no canal. Também é bem bacana. Olha aí, ó. Bacana. Agora nós vamos gravar. Agora nós vamos terminar fazendo um somzinho envelhecido. É, isso aqui é a trilha sonora da novela da Jade, gente. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Aquele abraço gurizada, tamo junto! Abraço! Abraço!